E aí, tranquilo? Como que vocês estão? Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês, ó, pra você aí que tá pensando em desistir do mobilador, não faz isso, eu vou te, eu vou, eu vou mostrar aqui pra vocês um dos melhores vídeos que eu achei na internet aí de motivacional, se você curtir, deixa aquele like, lembrando, aqui embaixo na descrição vai tá o canal da pessoa que criou o vídeo, então se você quiser ir lá, corre lá. E esse daqui é o vídeo, mano, isso aqui, ó, mobilador motivacional feliz novo 2021, já faz tempo um pouco esse vídeo. O canal do Diamex, ele já tem alguns vídeos que ele falou aqui dos mapeadores que eu criei, então vai lá quem quiser, procura Diamex, que você vai achar. Vou abrir aqui e vamos dar gol. Você tá pensando em desistir? Saiba que, olha, começou a musiquinha, deixa eu ver. Todo sonhador tem suas dificuldades. Pare de olhar aqueles que você admira hoje. Você pode ter passado pelo mesmo problema que você. Sete meses atrás. E salve, rapaziada, beleza, Diamex na... Nossa, velho, eu tinha um celular igualzinho esse. Igualzinho, que ficava tudo quebrado, assim, com uns negócios pretos na tela. De tanto que caiu, mano, caiu e quebrou comigo. E galera, no vídeo de hoje, mano, o vídeo pra vocês aqui é meio que diferente, é motivacional, beleza? E como você já pode perceber de cara, né, tropa? Sete meses atrás eu jogava no Moto G5 S Plus. E, mano, a tela dele foi o início da minha jornada pra virar mobilador. Por conta que minha tela já tava estragada, entendeu? Tava muito ruim pra tá jogando por conta do touch, entendeu? O touch já tava parando de funcionar. Nossa, papo 10, mano. Na moral, uma das coisas que mais faz a rapaziada virar mobilador é a tela tá zoada. Pra quem não sabe, pra você jogar de mobilador, você consegue colocar o seu teclado e mouse e consegue usar. Mesmo se a tela do seu celular não pega mais. Dá pra você usar normal a seta, tudo normal, mano. Ah, inclusive, a tela tava queimando. E foi daí que eu tive a brilhante de ideia de virar mobilador, mano. Um presente mesmo. Só progresso, porque é foco. Nossa, eu lembro dessa época. A ave maria é antiga, hein? Eu acompanhava essa época. Essa época do level up, mano. Era a época lá do Mundial. Nossa Senhora. Chegou naquele... Mano, naquela finalização do Mundial, eu até arrepiai. Você tá doido, velho. Força. E fé. Isso sim pode te levar pro sucesso. Vou jogar. Oi. Edição Pique Black, muito bom, muito bonzinho. É isso. Hollywood Studios. Sete meses atrás de novo. Então bora, bora. Jogando, jogando. Vamos ver. Olha lá. Aqui em cima. Você já consegue ver, ó. Ele joga no Kitopos. Ele joga no Kitopos. Pegou o fim da estrada. I tried to reach you. Eu não tenho mais o que fazer. Nossa Senhora. Eu sei. Sete meses atrás era só os botecos da galera. Toma. Eu sei. Toma. Mas eu acho que você ainda... Foi muito... Se duvidar, eu acho que essa partida ainda é casual, hein, mano. Se duvidar, isso ainda é casual. O Kitopos não entra a ranqueada nem ferrando. O peso pra cima de você não dá mais. É preciso admitir a derrota. Eu sei que é isso que você quer ouvir, não é? É. Alguém que compreenda a sua dor e o ótimo você. Baubau. Toma. Rapaz, ô. Ai, na minha época também, eu jogava no Kitopos também. Já joguei. Eu comecei a jogar no Kitopos, mano. Pô, na minha época era assim, velho. Era full satisfatório. Pera aí, deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pronto. Olha aqui no canal, mano. E eu ainda deixei pra vocês, deixa eu ver. Um, dois highlights, mano. Olha isso aqui. É esse highlight agora, mano. Que eu vou mostrar pra vocês. É eu jogando no Kitopos. Era a minha época do Kitopos. Foi o início do canal. Os primeiros vídeos aqui desse canal que eu fazia era vídeo de highlight, highlight, highlight. Ó. Ó, filho, pai. Já manguei a banazinha, entendeu? Toma. Toma. Pega. Toma, vamos pra cacharro de cima. Não, e pega que todas as partidas vai ser x1 com a mesma pessoa, porque, né, nós é... É isso mesmo, precisava de clipada. Toma. Ai, que bala roubada. Mano, e o pior é que o Kitopos pegava umas balas muito, muito, muito roubadas, velho. Eram umas balas, tipo, premia pra caramba a mira, mas quando pegava a bala era melhor. Tá, deixa eu voltar, senão eu já tô fugindo do foco do vídeo, olha. Vamos continuar aqui. Cinco meses atrás, todo dia treinando com foco, força e fé. Não, o mais da hora aqui que dá, o mais gostoso de escutar é a musiquinha de fundo. Você tá ali só, só escutando a musiquinha motivacional. Toma. Bora. Aí, jogando no Red K, Napier, a música, mano. Na vez, eu mando os topos. Essa é a minha, mano. É sagrado, velho. Os topos carganam bola pra caramba. Eu sou isso, cara. Eu sou isso, cara. Eu sou isso, cara. Eu sou isso, cara. Eita, porra. Pausei bem na hora. Só que ele tá colocando a música inteira, velho. Ou, a música não, a jogada inteira. Tá doido. Amor demais. Depois desse período, eu passei quase três meses parado com o canal. Eu tava desanimando, pois o meu celular já tava... Já não tava aguentando mais gravar, devido aos gravamentos. Depois de meses, eu comprei o meu novo celular, o Xiaomi Redmi Note 8. Pois foi com a ajuda de vocês que eu consegui comprar o meu novo celular. Um mês atrás com o Xiaomi. Esse modo de jogo aí de você colocar o dano grandão, mano, fica muito bonito. Tá tudo? Toma, double kill. Toma. Nessa época, eu nem tinha double kill ainda. A mulherzinha chata que fica falando. Toma. 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 Aí não usa texturas. Não, menino. A blusa da criança. Ave Maria. Esse sou eu atualmente. Amo vocês. e é isso rapaziada eu espero que vocês tenham gostado que tenha motivado vocês também mano porque aí eu sei que tem muita muita gente mesmo que tá iniciando no mobilador que e não sabe se vai ficar ou se não vai ficar mas mano só não desista tá ligado você só vai desistir quando você parar de fazer alguma coisa então persista continua cria seu canal se você quiser joga bastante treina bastante que mano com certeza vai dar certo é mais rapaziada lembrando o canal que eu peguei esse aqui tá aqui embaixo o canal do jamex quem quiser corre lá e é isso deixa sugestões aqui embaixo de vídeos que vocês querem que eu vejo aí que não seja só de highlights por favor mas estamos juntos deixe seu like clica no botão vermelho de se inscrever-se clica para ativar o sininho para não perder vídeo novo e compartilha com seus amigos estamos juntos e aí